Agora eu vou... Ah, mano, o novo aqui, na moral, joga assim. Se fizer isso é machismo, cara. Não, eu nada, filho. O Coelhão tá jogando mal aí também. Ah, o Coelhão sempre joga mal, cara. Fala um dia que ele joga bem, mas você eu sei que joga bem, cara. Confio no seu potencial, treinador aqui. Tá confiando em você. Você é a camisa 10, moleque. Nossa, não é só com esse moleque ainda, esse PX, hein? Nossa... Filho, não tem ninguém melhor, filho. Não tem ninguém melhor, vai ter que ir ele mesmo. Não sei se eu vou de... Não sei se eu vou de Twitch ou vou de Banda Pabila atrás, velho. Termite, abre na frente ou abre atrás? Eu vou de Twitch, essa bosta. Como assim? Abre na frente, abre atrás. Onde é a frente? É de atrás. Não, sim. Olha a Ibana. Olha a Ibana, Ibana. Bora, Coelho. Lá embaixo, vem cá. Filho, tira o mic... Começa atirando o mic do cu pra falar, por favor. Se não é difícil. Eita, gente. Boa, já derrubaram o neguinho lá dentro, hein? Mano, eu confio que agora... Ô, time, porra, vamos naquele jeito, lá de ruim. Isso, tem bench. Ih, tem bench e o Hilo não vai conseguir... Ih, caralho. Tem bench, tem mute. Ó, faz assim. Faz assim, faz assim. Quem que tá de Tether? Ó, Hilo, faz assim. Cê joga um Tether, aí eu vou deixar o drone já no esquema, tá ligado? Aí eu vou entrar e cê joga de novo, aí o Termite fica no gatilho, gente. Redarregado! Nossa, eu tinha que colocar um... Entendi, ou seja, eu não entendi porra nenhuma. Mano, dá pra ganhar, pelo que eu percebi, os caras não são bons não, velho. Ah, tem bench aqui atrás, mano. Eu precisava do Tether aqui atrás, velho. Puta, traquei, mano. Lá daqui na frente primeiro, depois daí atrás, assim. Preparado? Calma, deixa eu quebrar ali o... Ai, porra, já fui já. Tô falando que ele é burro. Vai, vai, vai. Pode colocar, não tem ninguém. Pode colocar, pode colocar. Abriu? Tem. Vem cá, Hiro, vem cá. Fica lá, coelhão. Coelhão, fica você lá, Hiro. Vem pra cá, vamos abrir aqui atrás, ó. Em cima tem. Oh, tem, tem... Joga lá, Hiro. Lá na frente, não. Vamos desligar tudo. Ah, porra, joga direto essa porra, né? Pegou, pegou. Pegou? Ah, mano. O cara quebrou a janela... Não, não pegou, não. O Pixel, que se desgraçado, pegou, mano. Como isso? Sem munição. Vou ativar! Tem, acho que uns três caras aí, novinho aí, viu, mano? Nossa, não, mano. Mano, os caras estão pegando uns Pixel montos, velho. Uns buraquinhos mal nada a ver, mano. Tem dois pra direita, velho. Não, vou deixar o Hiro lá. Eu vou lá na frente também, pra confundir o cara. Mano, cuidado, que os caras estão nos Pixel mal nada a ver, tá ligado? Tem que ir pra um pouco de cada, velho. Já recarrega a arma. Opa! O desativador não está mais sob sua porta. Ah, mano. Tem que ir pra calçar, né? Desceu escada. Ai, caralho. Tem um na bomba, na bomba. Na bomba, vindo. Olha lá. Deitei. Deitei um, Hiro. Aí, ó. Tá vendo que tem que ser ali, ó. Vai ter que entrar pra plantar ou matar, velho. Peraí. Apertou o Hulk. Não, peraí não, filho. Tem 15 segundos. Vai, entra, Vini. Entra que senão não vai dar. Tá aí novinho. Tá novinho. Tá novinho. 10 segundos restantes. O desativador está seguro agora. Peraí. Vai, Vini. Nossa. Não, ótimo. Ai, não vai dar tempo. Ai, morreu. Caralho. Da onde que aquele cara estava? Eu entrei. Nossa, eu virei lá, velho. Puta que eu pariu. Tá dentro do barzinho, cara. Mano, eu mirei lá, cara. Eu não vi ninguém. Mas você olhou lá, velho. Eu não vi ninguém, mano. Eu tava no cantinho, na parede. Ai, mano. Cale a tua boca, senão eu vou mandar essa cara à boca, filho da puta. Já tô ficando puto com você. Caralho. O cara ruim da porra. Ainda fica enchendo a porra do meu saco. Só pra você ter uma ideia, ó. Eu vou ficar de boa, não vou chá. Puxa a mult aí, Herreiro. Puxa a mult aí. É, curte o meu mult, né, cara? Ah, a gente vai fazer o bacur lá, filho. Senão a gente tá fudido, mano. Ô, Coelhão, você tem H1, Z1 aí? Não, não. Ah, porque se a gente perder essa, Vini. Já tô ficando puto, já. Cara, esse jogo me dá um rage maior... Não, maior que Clash eu acho que não dá, não, né? Tem como. Vou fechar em cima. É porque você fica com rage, mano? Pô, porque eu quero jogar sério essa porra, daí se você já dá uma porra, eu fico com de verdade. Perdeu, perdeu, mano. Vai fazer o quê? Não, perdeu, perdeu o caralho. Olha, aqui é competição, aqui é hardcore. Ó, vai ter, precisar de um reforço aqui em cima, hein? Mano, eu tô pensando em comer aqui, que eu tô morrendo de fome, velho. Puta, que pariu. Vou nem falar nada. Vai que é doente. É foda-se, é foda-se. Os inimigos localizaram uma bomba, planejar a defesa de acordo. Tá precisando de um reforço aqui em cima, hein, caralho. Ó, ó, que bonitão. Alguém vai reforçar em cima? Eu sou mordo. Cinco segundos. Ih, já reforcei aqui já, mano. Puta, que pariu. Eu vou te falar, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. O... O Heel é gordo também, hein? É que eu pariu. E o dispositivo amostos? Pariu! Oh, coloca um aqui. Não, vou colocar mais ninguém também não, porra. Escolta aqui, Vini. É sério, pra destruir os drones, ô, retardado. Vai se fuder. Nossa, eu vou destruir essa porra também. Coloca um lá nos bagulho, Vini. Legal de ser burro, mano. Olha eles vindo. Olha o bicho vindo. Dispositivo ok. Tá em forte. Dispositivo apostos. Gêmer ativado. Dá uma nova aqui. Tira a cabeça. Ah, foi mal. Quem que abriu ali? Você. Vamos socorro. Ah, mentira, velho. Tem um cara de 12 aqui, mano. Não, fui eu. Fui eu. Agora fui eu. Tem um cara lá em cima, hein. Vai plantar já. Vai plantar já, mano. Vai plantar. Não, porra nenhuma. Broca de carregador. Ui, ui. Tô pegando fogo. Mano, matei um... Cata tudo lá de fora, mano. Nossa. Um aliado, restante. É que pare. Já era, mano. Já era, já. Você bucha. Tá uma lixeira. Desativador. É, eu sei, mas... Vai matar um... Três, vai. Vou matar esse cara. Isso, vai, vim. Você consegue. Nossa, velho. Puta que eu pariu. Amigo, vou falar um negócio pra você. Nesse jogo, você pode matar, tá? Começa a matar aí pra ajudar o time. Por favorzinho mesmo. Ele não sabe jogar. Ele tá todo lagado, mano. Caralho, o cara é muito ruim, bicho. Puta que eu pariu. E ele pega as classes que... Puta que eu pariu. Nossa senhora, velho. O cara é muito ruim. Ah. Ah, entendi. Beleza. Tá bom, então. Valeu. Tá bom, então, cara. Desculpa, o erro foi meu. Vou te proteger da próxima vez. Pô, vai se fuder, mano. Se o cara ruxar. Pô, se eu souber esse cara tá ruxando, eu ia matar ele, né, o rombado. Não tenho visão raio-x, não, ô, filho da puta. Vai no cu. Porra, cara... Mano do céu, velho. Meu Deus do céu. Fio. Vini, dá um rage aí, meu. Qual o nome que já disse? Oxe, nossa. Ai, não. Tô calmo, tô calmo. Tô zen, tô calmo. Será que vai lá? Caramba, já pensou? Tá choquendo aquele otário ali. 10 segundos pra inserção. Ó, Vini, bora aqui, ó. O clã, mano. Inseção em 5 segundos. É mesmo que eu... O desativador foi recuperado. Ó, é mal da hora, mano. Tô calmo. Até a localização da bomba e desative-a. Hein? Nossa, tá com medo. Nossa, você vê quando o time é bom que nem câmera os filha da puta destrói. Aí, nego fala... Ah, mas você deixou o cara roxar em mim. Ah! 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 Deixa eu dar um, né? Deixa eu jogar um Dard aí, Nova. Deixa eu jogar um Dard aí, Nova. Sai daí. Vai. Não, não joga tudo, não. Sai fora. Ah, não vou jogar, não. Relaxa. Ó, que ele tá querendo trocar tiro pelo buraco, mano. Olha, tem um em cima aqui, ó. Nossa, se não matou, mano. Vai tomar um cunho. Não matou, cara. Eu não deitei esse filho da puta. Ô, eu vou entrar. Me dá a cover, hein? Calma aí. Joga lá, joga lá, que eu vou entrar. Ah, fala sério, velho. Não sabe que eu vou chegar, não. Ué, não tem ninguém, Nova. Tem. Ah, tem um buraco gigante. Boa, Nova. Vai, peixe. Ai, ajuda. Matei, matei, matei. Ô, Hiro. Vem cá, Hiro. O Doc tá aqui. Doc, o Doc tá lá em cima? Ah, eu vou lá. Ah, já tá aí. Não, 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 não. Ah, Doc tá aí embaixo, mano. Eu falei pra você ficar, cara. Ele tava em cima. Quem tá em cima é o Jeg, velho. É o Jeg. Tá nesse corredor aí, viu, Vini? Tá ligado. Ele vai vim pelo buraco. O ativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Mano, você ia tomar um... Olha lá, olha lá. Tá escada. Tá em cima o outro. Ah, deixa ele vir, esse arrombado aí. Nem adianta ruxar. Tô sem punição. Tá bom, velho, isso. Boa. Aí, ó. Tá que pariu. O coelhão e o outro cara não fazem nada no time. Vou vou quicar esses dois, velho. Na moral. Na moralzinha, velho. Mano, vocês são muito ruins, velho. Vai se fuder, mano. Porra, aí é o novo aqui. Quando eu entra agressivo, filho, ó. Eu tô falando. Eu confio. Esse é o menino que joga comigo, caralho. Porra, esse é o meu menino. Que isso, moleque? Menino. Esse é o meu bebê. Eu vou do que agora? Relaxa, vai ser na cozinha. Ah, vamos tentar na cozinha, velho. Doque ou caveira. Vamos tentar na cozinha. Doque ou caveira. Doque ou caveira. Vai do que você quiser, amor. Só vai de... Um, dois, três, três, dois, três. Bota arame, bota arame, velho. Bota arame. Então vai ter que ser você. Então eu vou daqui, ó. Ô, Riro, você já sabe. Se jogar sequadro, eu vou ficar puto, né, mano? Você já sabe. Eu sei, eu sei. Beleza, então. Obrigadão, brigadão. Mantenha a área e as bombas protegidas. Olha, eu vou fazer as paradas lá. Hora de reforçar a proteção. Mano, eu vou encher de arame aqui na janela, velho. Estou fechando em cima, hein? O otário vai entrar. Cuidado com o buraco ali, viu, mano? Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Preciso de cobertura recarregando. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Vou ficar aqui pra trocar, mano. 10 segundos e contando. Restam 5 segundos. Dispositivo preparado. Vou observar a entrada. Bomba localizada pelos inimigos. Calma, vou pegar com o leite. Passar a cara com uma barrigada. Passar o helicóptero. Pô, tinha que ter aberto ali a parada, velho. Passar o helicóptero. Quer que tá com C4? Não, guarda C4, é melhor. Tem que ser o Hulk, vim de biriba, mãe. Eu vou nem falar nada, né, velho. Não, guarda pau no seu cu. Fica com essa porra, hein, fiando o cu. Ai, coelhão de Hulk. Não, coelhão de Hulk ruxando ainda, né? Olha lá, coelhão, confio em você, cara. Não, se o coelhão matar um, eu já elogio, cara. Ó, ele vai morrer, ó, esse. Vai morrer, vai falar que a gente não dá cover, que os caras ruxam. O novo é que tá marcando aquele pixel. O cara, eu tô até vendo só também. Acho que agora eu vou morrer. Então sai daí, né? Morre não, é, mo? Morre não, caralho. Cê é doc, cara? Aumenta essa sua vida, porque cê tá com pouca vida. Ô, filho de uma puta, sai daí, desgraçado. Peraí, 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 peraí. Esse é o novo aqui que eu gosto. Esse é o novo aqui, moleque. Esse aqui é o da minha daça. Olha. Não, vai que não morre não, mano, por favor, velho. Aí, ó, matei o cara ainda, ó. Aí, que gente, por cima. Quase fugiu, gente. Tá abrindo aonde? Putei. Você fechou aí em cima? Fechei. Vou descer do seu lado esquerdo, então. Tô marcando, tô marcando. É aqui mesmo, é aqui mesmo. E o Yesh em cima. Pelo menos estavam quando me mataram. Ah, o termite lá na janela. Na janelinha ou na janelinha? Ah, o maluco tirou toda a vida dele lá, mano. Vai alguém pra lá, ficar todo mundo aí não vai dar muito certo, não. Não precisa ficar olhando essa janela de trás aí, mano. Que ela, não dá pra subir lá. Só naquela que você tava olhando lá. Um tiro. Nossa, era um tiro, eu matava. É, eu peguei pra lá. Não é que é ruim, mano. Cuidado atrás, cuidado atrás. Tá aberto. Ah, entrou. Entrou lá no outro bombe. Entrou, entrou. Tá plantando. Ajuda lá. Ué. Onde é o cara? Olha a gente... Ai, mano. Não faz isso, Hero, mano. Ai, plantou bem no cantinho, mano. Tem um cara aqui da trás. Fecha. Corre lá, velho. Vai estar na janela. Não dá, mano. Calma. Não, outra janela. Tenta levantar isso aí. Não dá. O cara tá parado ali, velho. Nossa. O cara tava dentro, mano. Nossa senhora. O cara ficou parado ali no bagulho. Porra, puta que eu parei, mano. O Hero, sei lá que hack ele fez. Eu nunca não entendi, velho. Eu fui tentar matar o cara que plantou, só que eu não vi com a porra da fumaça. Ah, sai atirando igual retardado. Tá, eles vão lá em cima de novo, velho. Puta que eu parei, ó. Ah, com esse maluco aí não dá, não. Não, não dá, não, velho. Puta que eu parei. É ele e o coelhão. Não sei quem que é pior. A porra da mão e sai andando, velho. Meu Jesus. Porra, eu vou chamar o Gelli pra completar o time, velho. Até o Gelli é melhor, na moral. Mas será maldade o Gelli jogar bem, mano. O Gelli joga bem quando ele quer jogar, quando ele não quer ficar de putaria, né? Até saiu, desistiu, olha lá. Nossa, o cara é muito lindo. Eu posso não ter matado, mas tem três assistentes, entendeu? Nossa, que ajuda que você deu, mano. Meu Deus, imprescindível pro ataque. Que desgraçado, vai, Miquita. Puta que pariu, viu, mano? Ah, não faz diferença. Pô, mano, os tiros estão pegando bem melhor agora, velho. Tipo, dou três tiros e mato o cara, velho. Aí em cima, lá é... Casal, lá, velho. Aí em cima. Entendi. Ele retornou. Só pra foder, né? Faltam dez segundos. Cinco segundos pra inserção. O desativador foi protegido novamente. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Repor munição. Ai, Jesus. Nem por que essa piranha aqui voltou pra porra do partido. Bombado. Drone de choque quase pronto. Tô aqui na biblioteca. Repondo carregadores. Vou tentar pegar ele. Vou tentar pegar um cara aqui na Granado. Deitei, 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 mano. Deitei um cara lá no banheiro. Miniterno nesse corredor, peraí. Tô aqui no corredor, ó. Atira. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, atira. Atravessou a janela aí, pô. Caralho, tô sem munição. Se não tiver, a ligação é estourada. Tem dois banheiros, caralho. Eu deitei um, filha da puta. Munição zero. Pegou o dock? Ele vai vir aqui atrás de mim, véi. Tá indo, tá indo. Ah! Duas balichas. Tem capca, hein? Cuidado do capca, hein? Ô, para de tirar, hein? Ai, caralho. Vem cá, novo, velho. Planta, planta, planta. Caralho. Boa. Eu vou plantar hoje. É lógico que vai, filho. Você tá com a bomba, você vai arruxando com o cara, véi. Você é louco. Olha o demente. Tem um cara ali. Você é louco, véi. Caralho, dei duas balinhas só na cabeça do maluco, viado. Meu Deus. E o coelhão jogando horrores. Vamos tentar lá embaixo, vamos tentar lá embaixo, véi. Vamos... Ai, puta que pariu. Caralho, acho que não, hein. Ai, vocês querem tentar a cozinha de novo? Pô, vocês que sabem, véi. Eu acho melhor, véi. Então vai, vamos cozinhar, então vai. Já pensou, seu cozinho, com o pinto lá dentro. Meu Deus. Ô, coelhão, agora não tem aquele buraquinho lá, na bomba B lá? É, abre o pixel lá na porra da cozinha, caralho. Aqui, ó. Coloca o Hulk aqui. Aqui, ó. Abre essa porra aqui, caralho. Vai no cu, o nego vai ruxar e não usa porra da biriba com o puro. Como que o cara vai se... Ah, vai se fuder, o cara vai se fuder. Vamos, véi. Ih, eu vou barrotar de arame aqui. Vai da bomba comprometida, planejar de acordo. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Não, não, vim. Tira aí, tira aí. Bomba localizada pelos inimigos. Vai deixar aberto aí, Riro? Ah. Por favor, ninguém me atira. Por favor, ninguém me atira. Obrigado. Ah, vai tomar no cu. Peguei, peguei já. Fecha aí pra mim, Riro, por favor. Dispositivo posicionado. Vou tentar ir lá na outra. Pera aí. Corre, viado. Corre, viado. Dispositivo ok. Preparar dispositivo. Colocando arame farpado. Pera aí, eu já vou sair daqui já, novo. Nossa, velho. Já abriu aqui na frente já, galera. Três. Tem três nessa janela aí, Doc. Essa janela aqui. Como que é? Nossa. Tem três nessa janela aí. Não mete a cara não, velho. Mete a cara não, por favor. Não, nem eu vou meter, nem ainda. Nossa, eu tô fazendo filhinha, cara. Dá pra trocar. Ó, eu fui avistado, caralho. Cadê essa porra, esse drone? Sai daqui, mano. Ah, o cara vai abrir todas as paradas. Puta que eu pari. Ah, bom. Fechar lá. O cara vai ruxar. Puta, morreu. Nossa, velho. Nossa, velho. Meu Deus. Boa, coelhão. Nossa. Tem um indo por cima, coelhão. Tem um indo por cima. Eu ouvi. Dois. Mais um, mais um. Dois subiu. Acho que a Twitch e o Termite subiu, mano. Mano, eu tô, tipo, preso aqui. Não, aí só tem mais um novo, ok? Só tem mais um. Relaxa. Desceu mais um. Termite abriu, desceu dois. Cuidado, subiu. Boa, coelhão. Termite e o Tether tava onde o Nova que tá, na janela ali. Puta, se tivesse C4, moleque. Ó, tá de rapel. Virado de cabeça pra baixo lá. Não mete a cara, não. Cuidado do teto. Teto, Heiro. Teto. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, vocês tão um pixel monstrão aí, velho. Então desceu. Ah, vai se fuder, mano. Já entrou, já entrou, Heiro. Dá pra você pegar... Ó, passa aí. Passa correndo aí. Passa correndo. Aí, para aí, para aí. Restam 15 segundos. Ah, eu fiquei olhando pra ele. Caralho, ele não caiu. Tem mais que tá dentro. Boa. Mano, como ele não caiu com os tiros que você levou lá de trás? Então, mano, na moral, eu não sei como é que ele não morreu com aqueles tiros, velho. Porra, ele entrou, cara. Eu dei muito tiro nele, velho. Puta que o pariu. Mas a gente chegou, molecada. Vamos que vamos. Vai que dá. O Coelhão não faz nada? Não, o Coelhão não faz nada mesmo. Graças a Deus fez alguma coisa pra comparecer os outros saltos que ele não fez. O cara fica seis saltos sem fazer nada, faz um e quer falar ainda. Eu vou parar. 4K. Foi mal, velho. 4K. Vou nem falar nada, velho. Vou tentar abrir teto lá, velho. Será que vai ser embaixo? Com certeza. Provavelmente. 444. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Caraca, assistente, hein? Ah, é embaixo mesmo. Caralho, não riu? É, aham. É embaixo. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Acho que eles vão fazer bem instigar. Tem pulse. Ah, igualou a última vez, mano. Mas ele tava sem pulse. Faltam cinco segundos. Ó, eles não reforçaram em cima, hein? Caralho, eles não reforçaram nem o sapão em cima, velho. Ó, o Novak já tá aí no vida louca. Nem vê se tem... Ué, me estourou? Ô, Novak, aqui atrás tá sem negócio também. Sem reforço, ó. Não dá não, coelhão. Esquece. O Petro. Vocês acharam uma bomba. Pode ir, pode ir. Boa, moleque. Tem um aqui, ó. Tem um pra direita? Tem um pra esquerda. Não, se sair, ó, vou marcar. Aqui, ó. Direita não tem ninguém. Ai, 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 acabou a bomba. Nossa. Atrás? Da onde? Atrás, hein? Jäger atrás, viu? Ah, o Jäger já entrou, já entrou, já entrou. Vamos lá por trás, viu? Precisava do Tether aqui, velho. Você derrubou o desativador. O desativador está seguro agora. Puta que pariu. Passa lá, vai lá, vai lá. Trona, sei lá. Deixa eu ver. Passa. Não pode... Não pode cair embaçando muito, mano. Você derrubou o desativador. Eu vi, mano. Você está dançando na minha mira? Drone ativado. Ele entrou. Ele deve estar marcando ele. Obrigado. É ele lá. Vê se tem para... E aí, isso. Se não tiver, é GG. Ruxa lá, ruxa lá. Ruxa lá que ele está parado, velho. Vou ficar olhando, vou ficar olhando, drone. Vai, pode ir, pode ir. Está lá parado. O outro está na escada, na escada. Nossa. O outro está na escada, velho. Espera aí. Ah, está na escada, está na escada. Está na escada. Ruxa no smoke lá na salinha. E tem o da escada. Da escada nem tem visão de você ainda. A escada, a escada. Agora é a escada. Agora é a escada. Está na escada, está na escada útil. Planta, planta. Vai, coelhão. Olha, estou marcando, estou marcando, estou marcando. Na hora que ele desceu, o aviso. Aí desceu, desceu. Porra, demora para plantar, viado. Porra. Missão aliada bem sucedida. Está esperando, velho. Não, tem que esperar não. Tem que ser rápido, viado. Não estava marcando, velho. Como que não estava marcando? Oxi. Respeito o pai, caralho. Melhor zagueiro da atualidade. Ai, caralho. Confia que dá, porra. Vai querer ir lá em cima de novo? Não, é cozinha, cozinha. Isso, isso. Ah, opa, voltei errado. Alguém está com o escudo? Não, escudo não, velho. Colocar no buraquinho. Não, aquele buraquinho novo é que gosta. Não, não. Faz assim. Mas eu boto arame lá também. O que coloca lá na frente, mano. Não, ele tem que ir de biriba, velho. Ele tem que ir de biriba. Não. Eu entendi o que ele está falando. Pode deixar. Entendeu? Colocar lá na frente. Joga biriba, estoura, depois você dropa. Mas tem que ser rápido. Mantenha a área e as bombas protegidas. Já faz tudo isso aí. Já joga lá, estoura e joga lá na bomba dele. Boa. Já vou lá em cima já. Vou reforçar lá em cima. Mantenha a distância da linha de fogo. Um pouquinho mais pra frente. Não, tá bom já. Pelo menos tampa a visão deles. Eles vão, tipo, ter que destruir, tá ligado? Isso, protegido! O que foi comprometida? O... Esse dano é largado. Arame farfado colocado. Olha. Restam 10 segundos. Eita, a gente reforçou aqui em cima de novo. É, eu reforcei. Eu já visei, mano. Galera, ninguém reforçou nada aqui atrás, hein? Puta que é o pariu, mano. A gente tá faltando em força. Galera, reforça aqui comigo, mano. Eu tenho um ainda. Dispositivo em posição. Ô, Vini. Eu vou roubar esse pixel seu aqui. Dispositivo ok. Tem mais biriba aí, ô coisinha? Não, deixa, 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 deixa. Vai abrir muito aí vai atrapalhar, não. Ó, chegou o mito, hein? Ai, tá de dinheiro. Não, Gelli, eu vou ficar lá na outra bomba, velho. Ô, vim, depois dessa, você tá gravando? Tô. Ô, novo, aqui, olha aí. Ah, você não consegue ver. O quê? Câmera? Não, o pixel que eu tô. Tô vendo tudo por cima. Pelas a putas. Achou a câmera? Pera aí, Gelli, tô gravando. E eu lá ligo, você tá gravando ou não? Ah, tô mais um pouco de trás, mano. Lixo. Respeita, lixo. Respeito não, você é um bosta. Não merece respeito. Claro que mereço. Nem troca, nem troca, mano. É, não mete a cara não, velho. Relaxa, a vantagem é nós. Isso, a vantagem é nossa. Não mete a cara, não. Hum, distração. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Vai entrar aqui. Vai botando fogo lá, mano. Vai entrar aqui. Na B? Provavelmente. Tá dando tipo... Entrou, entrou, olha lá. Deitei, deitei. Ó. Só segura, só segura agora. Só segura. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Hulk, desliga. Nem troca, nem troca, nem troca, nem troca. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. A Twitch tá aqui, eu acho, também. Ela tava lá em cima. Certeza? Quando eu morri, sim. Cala a boca, cara. Eita porra. Opa, aqui a Twitch, ó. Só mais 15 segundos. Nossa, ele vai rushar agora. Só se liga. Falta um teste. Nossa, que bagulho. Boa, boa, mano. Isso aí, velho. Caralho. Nossa senhora. Olha a nós carregando aqui, ó. Eu, novo aqui, hero. Cê é louco. Olha o cara com lepra. Chora, filho da puta. Vitória sofre. GG, easy. GG, easy, caralho. 5, 5, 5.